Segurar aqui? Segurar aqui pra... Certo? Empurrar ela pela força mais pra dentro possível, certo? Não vem. Pera, pera, fica quietinho, quietinho. Vai. Vai. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Pera não. Pera aí. Fica na bunda, irmão. E você sempre será. Não, tá saindo. Tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo, vai, pô, sai. Passa a parnafisguinha agora. Ah, pronto. Cadê a pinga? Pega a pinga aí, Gustavo. Pega a pinga. Pega a pinga aí, Gustavo. Pera aí, meu. Pera, pera. Pega a pinga aí. Pega a pinga aí, menino. Pera aí, quietinho, quietinho, meu. Pera aí. Por pedaço dele, é minha. Não, pô. Pera aí, vai. Ai, caralho. Porra. Meu amor. Mostra aí, caralho. Pessa porra. Oh. E aí, ó, tomou dózinha agora. Porra. Caralho, e a garatéia? Ei, cuidado com essa bunda, hein? Olha a garatéia aqui. Olha a garatéia. Ei, porra. Desgraça. Ei, porra.